O nome da poesia Inocência Perdida As margens do caminho de gramas macias e estradas de terra em silêncio O testemunho é das águas, o controle é da persistência Único cristal puro que não se utiliza dor, olhar sorridente e uma profunda calma Decorações não deveriam ser utilizadas numa cativante execução na madrugada Queria ser capaz de relaxar com a respiração Me sinto como um sussurro, acariciando para descrever A certeza da alma na garganta e a respiração agora a deliciar-se É perfume para atrair, chamado para viver Mundo de línguas e beijos de almas Inocência perdida para sempre Ainda meninos e corações de crianças É executado frases em preto e branco que ressoam Palavras doces que dissolvem e voam Ainda meninos e corações de crianças Que em lembranças nos ecoam Ainda meninos e corações de crianças Amém! Obrigado.